E aí galera, beleza? Digo Alonario trazendo mais um vídeo pra vocês e eu falei corre no título do vídeo porque é pra você correr. Porque a primeira temporada de Duck City termina hoje ainda, mas dá tempo de você resgatar as suas primeiras doletas totalmente de graça. Nesse jogo que é estilo pixel, você vai entrar ali, você vai farmar e você vai farmar doletas, beleza? Vou ensinar você todo o passo a passo, eu preciso que você fique até o final do vídeo pra você entender. Não sai do vídeo, beleza? Tem alguns detalhes bem importantes pra você poder entender aí. Vamos lá, primeira coisa, você vai entrar no jogo, o link que tá na descrição, você vai vincular a sua carteira, sua Metamask, beleza? Depois de você vincular a sua carteira, sua Metamask, você vai ter que procurar um local específico. Que local é esse, Diagola? Vem aqui comigo, a gente vai estar procurando agora uma parte onde está o Goku. O Goku, aonde será que tá o Goku? Acho que tá vindo pra cá, ó. Aqui em cima, será que tá aqui, ó? Olha só, rapaziada. É aqui que ele está, ó. Aonde tem esse letreiro escrito SIT, beleza? Tem a cara do Goku aqui. Gente, o NPC Goku tá aqui no meio dessa bagunça aqui, tá? Você tem que clicar nele, ó. Clicou nele, vai aparecer os check-ins aqui pra você fazer as quests diárias. Já tô indo na parte mais importante. Eu vou explicar pra vocês por quê. Esses check-ins aqui vão te dar pontos. E quanto mais pontos você tem, é o equivalente ao que você vai ganhar, aos seus ganhos. Lembrando que o jogo tá na primeira semana, tá? Tem muita atualização pra chegar. Eu tava dando uma olhada ali nas informações que eles estão disponibilizando no Discord deles. Tem muita atualização pra chegar. Tem VIP, vai ter missões, vai ter bastante coisa. Então essa aqui é a primeira semana. Essa é a semana pra você entrar agora e aproveitar. Hoje a noite já tem o primeiro pagamento, tá? Então você pode entrar de graça. Criou a sua conta, veio aqui. Chegou no Goku, check-in diário, já pegou. As outras duas tarefas eu vou explicar pra vocês que tem a ver com a plantação. A quarta tarefa aqui, né? A quarta tarefa é no Twitter. Você tem que interagir com a publicação dele no Twitter e tudo mais. E botar aqui pra você completar. Beleza. Por que que eu estou falando de pontos? Quanto mais pontos, mais grana você tem. Então você fez essas tarefas aqui. Você já vai ganhar aqui, ó. Vai garantir 30, 40, 50 pontos. Para você garantir mais 50 pontos agora, tá? Agora, enquanto você tá fazendo esse passo a passo comigo. Antes de eu continuar com o vídeo, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar nesse balãozinho aqui. Fica embaixo, tá? Da sua carteira ali. Vai clicar nesse balãozinho. Vai vir aqui embaixo. E vai colar o meu código na opção que vai ter pra você botar o código de um amigo. Beleza? Automaticamente, eu vou ganhar 50 pontos. E você vai ganhar 50 pontos. Você tá vendo que eu tenho 100 aqui? 50 são das minhas missões. 50 que eu botei um código do amigo. E 5 de um baú que eu resgatei. Que eu também vou ensinar pra vocês. A cada uma hora, você tem direito a uma box totalmente gratuita dentro do jogo. Mas pra isso, você precisa tá fazendo aí, botando o meu código aí. Pra poder tá me ajudando e também se ajudando. Se você quiser, comenta o seu código também. Vai que tem algum amigo aí que queira te ajudar. Que queira aí botar o seu código pra poder te ajudar também. Beleza, rapaziada? Uma outra coisa é o seguinte. Você pode tá entrando no meu Telegram. Lá no meu Telegram, a gente tem uma comunidade muito boa. A gente tá se ajudando em todos os jogos e projetos que estão aparecendo por aí. Beleza? Então a gente tá falando sobre isso daqui. Falta 14 horas pro pagamento. 14 horas pra acabar a primeira temporada. Então a gente quer ver aí se vai pagar, se não vai. Mas eu tô fazendo aqui, ó. Eu tenho 11 doletas aqui. Será que vão pagar esses 11 dólares? Mano, eu já vinculei minha Metamask e fiz tudo passo a passo. Mas você precisa trocar os seus pontos também, tá, rapaziada? Vem comigo, tá? Vem comigo. Primeira coisa que você fez aqui, beleza? Vou ensinar pra vocês a parte da fazenda ainda. Mas você vem aqui pro lado esquerdo. E a gente vai pegar, né, a box que você pega de uma em uma hora, beleza? Eu sou o Diego, olha aqui, ó, meu bonequinho. Tem aqui, ó, o Presto, beleza? Esse NPCzinho que fica um pouco mais abaixo ali da cidade. Esse NPC aqui, ó, Klein Free Gift Box, beleza? Peguei mais uma e ganhei mais 5 pontos. Então automaticamente você vai ver aqui, ó, que eu tô com 110 pontos. Se a gente vir no meu inventário, agora eu tenho duas boxes. Eu já pego uma, peguei a segunda agora, como eu falei pra vocês. Vindo aqui pra direita, a gente vai vir aqui, ó. A gente vai procurar um outro NPC que eu vou mostrar pra vocês. Que é esse NPC aqui, beleza? Esse aqui que eu nem tô nem conseguindo ler o nome dele direito. Mas esse NPC aqui você faz basicamente o quê? Você troca as suas moedas que você farma no jogo por pontos. E esses pontos te dão também aí, né, rapaziada? É dinheiro, como eu falei pra vocês. E como que vocês vão conseguir mais moedas? É agora, é a hora que a gente vai na parte da fazendinha, beleza? Se ficou um pouco confuso, como eu falei pra vocês, entra lá no Telegram. Nossa comunidade tá muito forte, se ajudando bastante, tá? Então, foi ali. Como é que a gente vai na fazenda? Aqui em cima, tem um mapinha, tá? Do lado dos três pontinhos. Clica no mapinha, vem aqui em farm, beleza? Como eu falei pra vocês, não tem muita coisa no jogo ainda. O jogo tá bem no início, cara. Primeira semana. Então, essa é a parte, é a hora de farmar. Você vai chegar aqui, o teu terreno, o teu terreninho aqui, não vai ter essas plantinhas aqui plantadas. Você vai precisar comprar semente. Como que você vai fazer? São 28 terreninhos. Você vai vir aqui em farm story. Vai comprar aqui, ó. Um, vai chegar aqui, escolher 28 sementes. Botar em bui, ó. Vá, 28. Comprou. Depois disso, é só vir, clicar aqui no terreno, clicar em show, tá? Pra você vir e começar a plantar as sementinhas aqui, tudo mais, pra poder crescer. A partir do momento que você fez isso aqui, tá? Plantou tudo bonitinho. Você já vai completar a segunda e a terceira tarefa que tem aqui no Goku, beleza? Que é essa tarefa, que é essa tarefa, que é taking care of plants, é taking care of animals, beleza? Você já vai completar também. Ai, meu inglês é fino do filme que mais, né, rapaziada? Que isso, eu tô me sentindo poliglota praticamente. Então, vindo aqui, rapaziada, você já vai ter completado. E pra isso, pra conseguir mais moedas, pra você trocar por pontos também, É só você ir plantando por enquanto. É claro que vai ter mais atualização, vai ter mais novidades no jogo. Eles já falaram que vai ter o sistema de VIP também. É claro que tem que ter essa monetização deles. Mas também vai ter outros sistemas aqui pra aumentar a sua fazenda. Para você também ter animais e tudo mais, beleza? Então, rapaziada, é a oportunidade de pegar no começo, como eu falei pra vocês, olha só. Em quantas horas? Em 14 horas na hora que eu tô gravando esse vídeo, que são 6 e 13 da manhã. Eu não dormi ainda, tá? Passei a noite estudando projetos, procurando projetos pra vocês. Tem coisa boa pra chegar aí, rapaziada. Então, se inscreve, ativa o sininho. Tem muita coisa boa nesse final de ano aí. Ano que vem vai ser o ano dos NFTs, mano. Pelo que parece, só sucesso, beleza? Então, faz todo esse passo a passo que automaticamente você já vai estar com, pelo menos aí, né, aqui dentro do seu saldo aqui, no mínimo aí 10 dólares. No mínimo aí 10 dólares. Então, se você ficar de hora em hora pegando as suas boxes, você também vai aí estar com um negócio legal aí, também uma condição legal, beleza? Então, eu também tenho que ficar, né, de hora em hora, tenho que ir lá pegar as boxeszinhas, deixa até ligado aqui, beleza? Qualquer dúvida, qualquer novidade também, vou estar trazendo pra vocês. Qualquer dúvida, vocês entram no meu Telegram, botam nos comentários aí, vai ter muito mais conta no canal, beleza? Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, é nóis e fui!